Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos ótimo, assim como eu estou. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês, me apresentar. Meu nome é Bruno, tenho 35 anos, sou ex-aluno da Escola de Negócios e Seguros nos cursos de graduação e MBA e estou aqui hoje para contar um pouco da minha experiência na escola e como isso foi fundamental para o meu desenvolvimento profissional, pessoal, acadêmico, como isso me fortaleceu e me auxiliou a alcançar os meus objetivos. Bom, tive um longo período, uma longa relação com a escola e foi uma construção que realmente eu não tenho como descrever apenas com palavras. Estou aqui realmente para tentar passar um pouco para vocês da melhor forma como foi esse período mas, assim, gostaria de deixar muito claro que ele foi essencial para o meu desenvolvimento. A escola realmente tem excelentes recursos, bom, desde o seu corpo docente, como instalações físicas, todos os profissionais de maneira geral, secretaria, biblioteca, por exemplo, que eu estive constantemente lá e que me auxiliou bastante. Bom, assim, de maneira geral, uma estrutura incrível, foi um divisor de águas com toda certeza na minha vida. Desde o início da graduação, por estar me relacionando com, fazendo um networking ali de pessoas que estão nesse mercado de seguros, desde esse início já foi muito, já tive muito resultado com isso. Após o término da graduação e início do MBA, enfim, foi uma progressão, uma construção de carreira. Primeiro essa construção acadêmica e, com isso, eu comecei a obter resultados oriundos dessa entrega acadêmica. E a escola, com toda certeza, foi um pilar extremamente importante nesse meu desenvolvimento. Realmente indescritível com palavras, foi um momento maravilhoso que me construiu como pessoa, como profissional. E eu sou realmente muito grato. E a escola, com toda certeza, foi um momento maravilhoso que me construiu como pessoa,